Agora sim chegamos na parte da integração do DP com o contábil. Vou te mostrar na prática todas as configurações disponíveis para que possamos realizar a transição do DP para o contábil. Então, vem comigo que eu vou te mostrar. Então, finalmente aqui, estamos na parte de fazer integração e continuando aqui na aba contábil, nós temos que vir aqui em exportar. Vamos selecionar a empresa e o departamento, se você preferir, e vamos avançar. Vamos selecionar aqui o período que a gente vai trabalhar. Eu vou trabalhar aqui com o mês 12. E vamos escolher qual tipo de lançamento que nós queremos que vá lá para o contábil, sendo ele apropriação ou pagamento. Lembrando que se eu quero levar valores de apropriação, por exemplo, a gente tem que estar aqui com as configurações padrão, configurado com a parte lá de apropriação. Coluna de apropriação, a mesma coisa de apagamento. Então, se não estava levando valores, confere se essas colunas estão preenchidas. Vou selecionar aqui pagamento, por exemplo. Aí a gente vai escolher qual tipo de departamento que a gente quer que seja levado do funcionário, se é o atual ou se é do processo que foi realizado aquela folha, aquela remuneração, porque ele poderia estar em outro departamento anteriormente. A data de lançamento de estorno, conforme eu tinha falado, agora ele não faz mais tanta diferença na nossa exportação, já que a gente tem a parte aqui de desmarcar a exportação, e eu já vou falar dele. Vamos também pegar aqui qual a data utilizada no histórico. Na hora de fazer os lançamentos lá dentro do contábil, qual o tipo de data que você quer que seja levado. O mês da referência, que no caso é esse daqui que a gente está selecionando, ou o mês do pagamento, isso daí cabe muito para as empresas que têm um regime de caixa, às vezes a gente quer que seja levado no quinto dia útil do mês, ou qualquer outro tipo do mês subsequente. A gente também pode selecionar aqui, tá? Quando a gente aperta aqui, a parte de apropriação, também é habilitado esse campo aqui que vai ser a mesma coisa que essa daqui, basicamente. Vai ser a data utilizada na exportação das informações. Sendo o último dia do mês, ou a data do processamento. Mas eu acho que é interessante a gente falar sobre isso, já que a gente está falando sobre data. Quando a gente vai fazer o cálculo da folha, por exemplo, a gente seleciona um período aqui, a gente tem esse campinho aqui de data de pagamento. É ele que vai interferir diretamente lá na data do lançamento do nosso histórico, do nosso valor lá dentro do Lodge. Então, por exemplo, se eu quero que a minha empresa de regime de caixa seja levado com essa data, a gente tem que colocar lá o mês do pagamento. Ali vai ser levado essa data aqui. E eu já vou mostrar para vocês na prática, tá? Mas aí vai depender de como a nossa empresa está configurada. A mesma coisa serve para férias quando é dois dias anteriores, e para a rescisão quando é dez dias depois, tá? Continuando aqui, a gente vai colocar qual tipo de layout do arquivo que a gente quer que seja exportado. No nosso aqui o padrão alter data, mas também temos a parte de sistemas específicos. E aí a gente também tem essas opções que vão gerar particularidades no lançamento do nosso Lodge. A gente pode gerar o arquivo com o código de centro de custo do departamento, que a gente já viu anteriormente lá no cadastro do departamento. Não aglutinar lançamentos de férias e rescisão. Exportar valor do não evento por funcionário. No caso aqui, ele vai exportar o valor de forma individual, sendo o total, o valor total da empresa. Temos a opção aqui, ó, de gerar lote no sistema contábil alter data. Assim que a gente concluir todo esse processo, a gente vai poder gerar automaticamente esse lote aqui lá dentro do contábil, sem ter que fazer exportação, depois importar via TXT. Ele vai ser gerado automaticamente lá dentro, tá bem? Temos como copiar movimento do rateio por centro de custos, caso a gente tenha feito a configuração aqui em cima, tá bem? A gente pode colocar para considerar valores de FGTS havendo rescisão processada com a opção mês anterior será pago na GRRF. E a gente também pode colocar para gravar referência na trava contábil. Mas olha só, se eu desmarcar essa opção aqui, ele habilita esse caminho aqui para a gente, para que nós possamos gerar essa integração através de um TXT e depois a gente importá-la dentro do contábil. E eu vou mostrar as duas opções, tá? Primeiro, vou lançar aqui no automático. A gente tem uma segunda tela de configurações onde a gente pode aglutinar lançamentos. Se a gente aglutinar, a gente vai escolher a forma de aglutinação, sendo ela diária ou mensal. Vamos aqui selecionar o histórico padrão desses lançamentos aglutinados que deverão ser lançados, tá? Se a gente deixar desmarcado, também temos como escolher a data do lançamento, se ela é diária ou se ela é mensal. Podemos gerar um lote único e liberar lançamentos. Ou seja, assim que ele for para o contábil, ele já vai estar liberado lá para toda a movimentação do contábil, balanço, balancete e todos esses tipos de opções. Se não, ele vai ficar lá aguardando todo o processamento para que nós possamos visualizar os tipos de configuração e depois liberar no contábil. E, por fim, a gente pode escrever aqui um lote. Vou colocar aqui, que é o lote de dezembro. Vou concluir. Pronto, nossa exportação está feita. E ele sempre pergunta se deseja gerar um relatório. Eu aconselho bastante que você faça a geração desse relatório e depois você pode salvar em PDF aí na sua máquina. É só você clicar nessa impressora aqui, colocar para imprimir arquivo o formato PDF e você colocar aqui o diretório. Mas ele é bastante interessante para a gente entender o que saiu aqui do DP para poder entrar lá dentro do nosso contábil e aí depois a gente fazer a conferência de valores, tá? Vou salvar aqui só para a gente poder consultar depois, caso seja necessário. Vou colocar aqui de integração DP e contábil. Pronto. Beleza. A gente já terminou o processo aqui dentro do DP, agora a gente vai lá para dentro do contábil. Aqui dentro do contábil, a gente vai aqui na aba lançamentos em abrir. Selecionar a nossa empresa e olha só, está aqui, olha, a nosso lote de dezembro. Dando dois cliques, ele vai abrir, trazendo todas as configurações que nós realizamos lá dentro do nosso departamento pessoal aqui para dentro do contábil. Então, por exemplo, se eu configurei a minha hora extra lá, olha só, ele tem lançamento automático de hora extra lá dentro do meu departamento pessoal e trouxe esses valores aqui para dentro. Lembra que eu falei isso para vocês sobre a questão da data de processamento? É justamente isso daqui. E no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês como a gente vai poder alterar essa data para trazer na movimentação aqui do contábil. E essa daqui é a nossa integração DP contábil. No próximo vídeo, vou te mostrar como você vai poder consultar esses valores. Te espero lá.